Aos menino, de novo, aqui na SPOL, o melhor SPOL do mundo, e a minha voz, qual que é a meta hoje? A meta hoje é tentar voltar pra casa sobro, eu acho que ainda não vai conseguir Não, de jeito nenhum, vamos ver o que esse povo tá falando dessa festa? Vamos ver, vamos lá, vamos trabalhar Beijo pras mulheres Abraço pros homens Vale rua aí que eu não tô com onda não Vamos falar com a dona da melhor frase do ano Essa é a melhor SPOL do mundo Pior que é verdade, é melhor mesmo, não é? É, não tem melhor não Tá gostando da festa? Uu, demais Curtiu muito já? Muito Bebeu muito? Muito Você tá virando sócia nossa, né? Já é a terceira vez que você aparece, não é? Sim, foi mais ainda Então manda um alô porque povo feio lá, vai Oi povo feio Grupo Sem Limites, segue lá no Instagram, viu? Então onde que é esse grupo? Daqui, uai Só mulher bonita? Só mulher bonita, não tem mulher feia não Pra mostrar a representatividade da mulher feminina Beijo grupo ressaca, até mais Qual que é o Brasil que você quer? Eu quero um Brasil que as mulheres dão mais valor pros meninos da precuária, né? Ei pessoal, vamos falar que esse povo mais bonito é Ventania De novo? De novo! É a quinta vez? Não é isso aí, perdi as contas Quem tá bebendo aí? É Corate! E você, tá gostando do show? Acabou de começar, né? É Você dançou muito já, não? Não Não Faz aquela coisa que o pessoal gosta Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Ela tá com vergonha, tá lá atrás porque tá tímida? Tô muito tímida Você é linda demais Fala assim pro carlinho, 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 faz duas dessas por ano Faz duas, os poços, sai por ano, hein? Você tem que fazer todo mês Você tem que fazer uma É só guardar o dia de festa, é pouco Fala jovem, qual que é o nome da moça? Amanda Amanda? Amanda de Ventania, não? De Ventania Amanda, já pegou muito homem hoje, não? Me respeita Acende Minha namorada tá em São Joaquim da Barra É Tá longe, pode trair, não pode Hoje não Ah Não pode Respeita que vai ter casamento Não pode Ô primo, essa tequila aí Amarga ou desce lisinha? Ué, essa tá boa, cara É preparada por mim Tudo que é preparado por mim é as coisas melhores do mundo Acende Manda um abraço pra Carol Até o final do ano que vem eu vou casar com ela Te amo Oba Qual que é o nome da Biscate? Eu que não sou Biscate, amo Robinho O que é que você tá achando da festa? Boa demais Já pegou muita mulher, não? Ué, daquele jeito, né? Nem pega, né? Nenhuma, né? Aquelas que não sabem o que tá perdendo Incente Ô, abraço pro povo do Grupo Ressaca aí, tamo junto Vem pra festa, que a festa tá top É tudo Nossa Cadê a voz? Ô Alô, quem tá falando? Aqui é o Galvão Buê Manda o Galvão tomar no cu Qual que é o seu nome, rapaz? Dario Ovalos De onde você é? Eu sou de Paraguai Paraguai, hein? Paraguai Mas você é falsificado, não? As mulheres aqui, é bonita, não? Coito, moito É, boa mulher Primo, de novo você tá aqui, ué? É nóis, né? Nem vai faltar, não Puto de ressaca hoje A ressaca é a inspiração nossa O que você tá tomando hoje? Corote É bom demais Só que eu te falo uma coisa Olha o que é melhor Corote com limão, meu Tá mandando o relógio do cara? É Rolex, não é? Mais ou menos Faça o nome Meu nome é Fabiano Qual o nome é Rodney? Fabiano, você mora onde? Moro aqui em Alpinópolis Expo Alfa Tá muito legal Vou meter o brau É moezada, eu faço assim, eu tô solteiro, disposto Rapaz, eu nem sei o que é beijar na boca mais Seu nome? É Ana Flávia Ana Flávia, eu gostou do show? Eu tô adorando, você já gostou? Nossa senhora, qual a expectativa pro show do Camarote da Ventana? Eu acho que vai ser sucesso Tem uma coisa que é sucesso Que a galera inteira vai gostar Você é linda demais Gosta do MC Bruninho? O amor que eu te falo Nunca nem vi Você só entrevista os outros pra poder beber a cachaça da galera Agora a minha cachaça ninguém pega Ô Leandro, vem cá Ô cara, é folgado ou não é? Um abraço pra vocês aí, Grupo Ressaca É muita brincadeira e coisa boa Sou Flávio Mal, beijo no coração E acesse o meu Instagram Qual que é o Instagram? Fala aí Blog Anderrein do amor Escreve sobre o amor Gente Nós tá aqui com a Isadora Que a ventaninha inteira adora Sim Então manda um abraço pro Grupo Ressaca aí, ó Um abraço pro Grupo Ressaca Meu marido Tá enrolando nesse safado Beijo Mais uma mulher Abraço pros homens Beijo pros homens O Kuma tá distraindo ele Eu vou tentar roubar a bebida dele Eu acho que vai dar certo Deu certo, Zé Beijo comigo Eu sei que você é o cara mais importante da festa Esse cara sou eu Você vende bebida pra galera inteirinha aí, ó Ah, isso aqui É você que deixa o povo doido Muito louco Você conhece esse cara mais viado da ventaninha? Tem viado aqui? Tem, Ricardo do Bandinho É o cara mais viado da ventaninha Eu quero cantar Então canta a música aí, vai Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Ah, ô menino Tô com o jovem aqui Como é que é o nome dele? É Hugo Ô Hugo Eu tô sem voz Isso é inspiração Não dou conta de fazer perguntas Você vai fazer as perguntas Ô Sidney Ô Sidney O que você vai fazer aqui hoje, Sidney? Bebei cachaça Você atingiu o seu objetivo? Cara, ainda não Agora mesmo eu vou lá atingir Sidney, como é que tá a festa hoje? Rapaz, é a melhor expoal do mundo, não é? Melhor festa do mundo Agora deixa eu te falar Chupa o Barretão O Barretão vai tomando O povo que é muito mais legal O povo de Hopinop É o melhor povo do mundo Muito melhor Por isso que eu morei aqui 10 anos da minha vida Você morou aqui 10 anos, Sidney? Foi, 10 anos Formei no Dorindá, o segundo grau É Caralho, eu estudei lá, Sidney Já pegou manezada, não? Eu nem sei o que é beijar na boca mais E quantos rapazes você já pegou também? Eu não sou muito fã, não Qual que é o seu nome? Aline Você é linda demais Nós é cupido Aqui com o padre Ele é bom pra arrumar um casamento O sonho desse rapaz É tocar os lábios dela Como que a gente faz, padre? Casando Vamos casar, dá a mão pro outro Começa assim Um beijinho de amiguinho O que que é beijinho de amiguinho? Então vamos ver Calma, calma Aí sim Um beijinho no rosto Isso é moça de família Vira o rosto Bum Vai de novo então Não, vai Em câmera lenta Em câmera lenta Assim, ó Sim Agora, pra valer Se você não beijar, ele é o brilho Incende Como é que tá a noite hoje? A noite tá linda? Tá ótima Você sabe o que que tá mais lindo aqui à noite? O que? O brilho dos seus olhos Ai, obrigada Gastei, hein? Vitória, e os crush? Não tá sendo Vamos fazer uma campanha, vamos namorar pra você? Eu quero Faz uma campanha Vamos fazer aqui, ó Aqui, ó Vamos namorar pra essa moça Aqui, ó A vitória Olha pra você ver Que espetáculo Olha que moça bonita Prazer, José Marcos Vitória Beijinho no rosto Agora aquele beijinho de amiguinho Que jeito é beijinho de amiguinho? Celina Agora, agora o beijo de casamento Eu fiz a campanha Ao meu homem bonito pra você Se você não beijar, eu beijo Incende Esse cara que canta ano passado Eu entrevistei ele e ele cantou Vamos ver se você vai cantar hoje Vai cantar hoje? Bipo Los Trenjos Então canta, vai Bipo Los Trenjos Bane Los Trenjos Bipo Los Trenjos Bane Los Trenjos Onde que eu vou montar no humor Eu vou mandar pra vocês Ai, se Deus quiser Meu sonho tá em Barreto Eu tô rodeado as moças de Ventania Qual é o seu nome? Lorraine Tantou muito já? Uh, e tem muito mais pra curtir ainda E seu nome? Amanda Amanda Já dançou já? Já Então pude essa rapaz pra dançar o forró Aô Procurei É, é, é De gravida loucura É, é É, é É, é Cada um fala o que que bebeu O que que você bebeu hoje? Eu bebi cerveja Eu bebi uísque Eu bebi pela laica Eu bebi Corote Aquela mulher que fica Na, no, no vidro lá com o homem Ó, eu bebi Catuaba que dá tensão O cêndio Eu bebi Pinga Eu bebi Corote É, é aquele Tequila mexicana Eu também bebi A pinga do Zaraújo A pinga do Zaraújo O que que cê bebeu? A pinga do Zaraújo É a melhor pinga do sul de Minas E você? O que que cê bebeu? Eu bebi o coração de Minas A pinga que tem aqui na nossa região Cachaça Cachaça O que que cê tá achando da festa? Top Hoje tá top Leonardo é só arco Cada ano que passa a festa também, ó Muito mais Esse ano Estourou, hein Top Cê largou um monte de torcer pra que o time ruim seu? Sim Eu torço pro melhor time do Brasil Aqui é Tricolor, pô Aaaaaaah A mesma hora tá tudo top, hein Não, eu sou só de uma, só Quero mandar um abraço aqui pro Debron Brothers, é o grupo nosso aí Que nem tem entre nós aí E mandar um abraço pra galera de Furnas Que nem estudava lá Primeiro A Primeiro A Agora mando um abraço pra Amada aí, ué Que é a única Não precisa falar o nome Ela vai saber que é ela É o C mesmo Abraço pra você, garota Eu fiquei sabendo que você é cantor, é verdade? Ah, mais ou menos, rapaz Então pra divulgar seu trabalho Fala seu nome Miguel Miguel, o que que cê toca? Violão, violão? Violão, violão Violão e viola Então canta a mão do João Paulo Daniel, vai Aquela assim, ó Hoje cheio eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça É bom mesmo, hein? Ah, né? Então, ó, pra manter essa pegada Ô, João Paulo Daniel, vai E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E os sonhos de outra cama Cara, cê é bom mesmo É, nós aqui Aqui, minha namorada tá aqui Cês falaram que eu tava dando Cê é namorada dele? Ele é famoso É famoso? Dá um beijo, então, agora Da última vez cês deixam eu falar, não? Então fala agora, hein? Tchau Essa aqui é a maior fã do Leonardo Eu vi cê cantando todas as músicas, né? Tá no mundo demais Me fala uma coisa Ele é bonitão mesmo? Uh 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 Canta a música dele Nossa, eu tô com essa Canta a música do Leonardo, vai Liga lá em casa Fala que hoje eu não posso ir Qual o seu nome? Gilmer Valeu, filmados aí É nóis, tá na hora Seu nome? O Ender O Ender, sai da onde o Ender? Eu sou daqui mesmo Gostou do show? Uh 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 Qual o seu nome? Jennifer Jennifer, o que cê achou do show? Maravilhoso, foi o melhor Gostou? Todo mundo achou que ia ser ruim, mas foi o melhor Foi bom, não foi? Foi muito bom Tem uma coisa que fica melhor ainda Ok Dá sua mão E o seu nome? Lairis Lairis, vem cá Você é linda demais Opa Só bebendo água? Ah, água vai melhorar, né? Não bebe cachaça, não? Não Pessoal, exemplo de Menino Pão Fala seu nome pra galera aí Fernando Qual que é seu nome? Rafaela Rafaela? Bonito nome, hein? E o seu? Minhoca Que desgraça, Jesus do céu O que vocês são? Vocês são irmãos? Casados? Não, amigo O que vocês estão achando da festa? Agora é assunto sério mesmo Tá achando ótimo É a melhor esboa do mundo? É a melhor esboa do mundo Essa reportagem você tá enfeiando Sabe o que precisa pra embelezar? Na mão aqui Uma boa noite a todos Bom dia É um campeonato Quem é o povo mais bonito? Da minha direita Ou da minha esquerda? Pra começar o nome dos candidatos Qual o seu nome? João E o seu nome? José Ó, seis dois Dá uma voltinha aí, vai Vira? Aê, ó Que desgraça, Jesus do céu Vamos dedicar agora Qual o seu nome? Elisa E o seu nome? Isabel Dá uma voltinha, seis dois, vai Você é linda demais Seja juiz Quem ganhou Elas ou eles? Elas Qual que é o seu nome? Meu nome é repórter Carlão Ele perguntou se eu tinha pegado menina Você pegou? Nossa senhora Eu não gosto O legalzinho é o seguinte Aqui na Ventania Todo mundo bebe uma pinga Você já bebeu uma pinga hoje? Bebeu uma cachaça, cara Com limãozinho ali, ó Vai ser bom pra lá, véi A pinga do Glória Que do Glória A pinga da Ventania Olha os meninos Você é amigo de infância Que é amizade de muito tempo Está no arquivo confidencial Dá um homem sentado na primeira carteira Colava Fazia os exercícios, tudo Colava Sabe uma coisa que não mudou? É Desde aquela época As mulheres me adoram, véi As mulheres pagavam pau pro Tominho Porque ele comia na hora do recreio Cinco vezes Macarrão Eu fiquei sabendo que ele tava fazendo troca-troca, é verdade? Nós foi fazer troca-troca junto Aí eu falei assim Eu vou primeiro Na hora que foi minha vez Eu saí correndo Um abraço aí Fica com Deus, Tominho Manda um beijo pra namorada aí pra ela ficar feliz Um beijo pra minha namorada Vou casar esse ano, eu te amo Um beijo pra minha namorada também Te amo, é Fala seu nome Robert Seu nome Welton Seu nome Barba Seu nome Zé Cunha E para tudo Vem pra ventaninha Vem pra inscoal Vem com tudo O que todo mundo de Alpinópolis achou bom? Muito bom Você concorda com eles voltarem o ano que vem? Sim E aí? Pronto e firme, forte pro Bruno de Barriga Carreto 100% Só no álcool Fala seu nome Rosângela Gostou do show Leonardo? Dançou muito Bebeu muito? Não, bebei muito Tem uma coisa Que dá muita audiência Dá hip hop Canta a música vai Eu deixo esse cara Sei lá Que essa mulher Um forrozinho agora Qual seu nome? Daniella Daniella Dançou muito hoje Tá sem, o show tava bem bacana Montra Montra Essa beleza que você tem pro grupo ressaca Você é linda demais Beijo E aí, rapaz E aí, gente? Tamo aqui com esse menino Parece que é meio doido O que você tá achando do camarote esse ano? Tá bom Você bebeu bastante? Bebi O que você bebeu? Corote Como você chama? Robinho Hashtag Paz O que você tá achando do camarote? Uma beleza Você bebeu alguém lá dentro? Eu nem sei o que que é beijar na boca mais Qual que você chama? Ellen Sabrina O que você tá achando da festa? Tá boa, viu? Bebeu bastante Trabalhar que é bom, nada Vai dar PT? Vai dar Vai dar PT Vai dar Grupo ressaca Queria mandar um abraço aí, ó Pro povo de Alpinópolis De toda a região Um abraço do Luiz Eduardo aí, ó Pra todo mundo Que essa exposição aqui, ó É uma das melhores pra mim Olha meu parceiro Eu tô falando sapatinho Aqui quem manda É o Aleco, Luiz Eduardo O Bruno e o Tiquinho Nós tá aqui de boa Na maior satisfação Eu mando um abraço Pro povo de Metania Na maior satisfação Um beijo pras mulheres De coração Que desgraça, Jesus do Senhor Carmo aí Que eu vou mandar uma rima Pra esse maluco Se não é o crime Não tembe Se não... Como é que é minha mãe? Pegando as aparências Se precisando de evidências Mas não dando de trigo Se não posso engajar Vamos lá Coração Eu quero um dia Tchau Tchau Tchau